Sr. Presidente do Partido, minhas senhoras e meus senhores, normalmente costumo falar a uma hora mais tardia, mas está mais ou menos a mesma gente, que é algo diferente neste Congresso. Queria aproveitar para cumprimentar o Sr. Presidente pela sua eleição e queria reforçar algo que disse na sua intervenção de sexta-feira. Algo que eu valorizo bastante e que penso que nós no PSD também, que é a importância das autárquicas e a diferença que tivemos na mudança de ciclo com a conquista de mais câmaras e a aproximação ao Partido Socialista. Sabemos que a próxima eleição autárquica será a mais importante dos próximos tempos e das próximas eleições autárquicas que teremos. Porquê? Porque será a eleição que vão mudar mais Presidentes de Câmara. Vão mudar mais Presidentes de Câmara do PSD, mas também vão mudar mais Presidentes de Câmara do Partido Socialista. E nós, verdadeiramente, devíamos encarar estas eleições, já as devíamos ter encarado agora, quando preparámos estas eleições autárquicas. E essa é uma forma diferente que o PSD tem que construir dentro de si uma estratégia que não tem a ver com direções nacionais, não tem a ver com Presidentes do Partido, tem a ver com uma estratégia de ter junto das pessoas aqueles que decidem melhor e aqueles que governam melhor, que são os autárquicas do PSD. Para isso tem que se pensar a dois ciclos, a dois ciclos políticos. E quando preparámos estas autárquicas, já devíamos ter pensado que passado quatro anos muitos dos nossos Presidentes vão sair, mas também vão mudar muitos dos autárquicas do Partido Socialista. E para isso devíamos ter pensado, se calhar, em escolher alguns autárquicas agora, que podiam já disputar as próximas eleições, mesmo que não as pudessem ganhar agora. É uma forma diferente, que deve ser, na minha opinião, extraída daquilo que é os Presidentes, as Comissões Políticas Nacionais. Deve ser uma estratégia do Partido. Aquilo que conseguimos no Alentejo é bom exemplo disso. Muitos daqueles autárquicas, tive a oportunidade de os encontrar nas formações dos autárquicas social-emocratas. E isso foi algo muito importante. Porque foi ali que se conheceram, ali que conviveram, e ali perceberam como se faz política em muitos sítios, e como é possível, com trabalho, ganhar muitas eleições. É essa estratégia que deve ser partilhada. São os exemplos que se fazem num sítio que podem ser úteis no outro. É uma forma completamente diferente de fazer política, que não tem nada a ver se nós estamos ou não a liderar o Governo de Portugal ou se estamos na oposição, como temos estado estes anos. O Partido devia preparar e construir e escolher protagonistas para preparar uma estratégia completamente diferente, arrojada e com uma visão de futuro a mais que um ciclo eleitoral. Nós falámos muitas vezes que é importante chegar a acordos com o Partido Socialista. Na reforma da Justiça, na reforma da Segurança Social, em várias reformas. Mas eu pergunto, porque é que nós não conseguimos chegar a um acordo, a um acordo global, que passe várias direções e que nos permita ter uma ambição de sermos cada vez mais e melhores a governar as autarquias em Portugal. É essa a diferença. Mas para fazer essa alteração, também temos que mudar algumas regras dentro do próprio Partido. Na minha opinião, já o digo há vários anos, e cada vez tem mais a convicção que as conselhias devem ter um mandato que acompanha todo o mandato autárquico. Não faz sentido andar a eleger conselhias que passados dois anos têm que voltar a ter eleições que muitas das vezes essas eleições, devido ao timing dos seus próprios atos eleitorais, são a um ano ou a menos de um ano da eleição autárquica. E isso não faz, na minha opinião, muito sentido. Devíamos pensar até em termos estatutários. E sabemos que hoje em dia um dos grandes problemas também que existem é as disputas internas que muitas das vezes originam, vou chamar assim, falsas candidaturas de independentes. Porque nós ainda tivemos nessas autárquicas independentes que ganharam as eleições, que eram militantes do PSD ou militantes do Partido Socialista. Se nós retirarmos esta questão e esta decisão, se a retirarmos do início do mandato, e se a colocarmos no início do mandato, se calhar podemos conseguir muito melhores estratégias e uma união muito mais forte para que se consiga verdadeiramente pensar uma eleição autárquica a quatro anos. Relativamente a esta matéria, queria também dizer que a nossa visão também tem que mudar. Quem precisa de ajuda nas autarquias não é quem está no poder. Quem tem assessores, quem tem um conjunto de apoios e de estruturas para ajudar a executar o seu trabalho político. Há muitos autárquicos, felizmente, dentro do PSD, alguns com responsabilidades políticas, como é o caso, por exemplo, do meu Presidente da Distrital, o Salvador Malheiro, que é Presidente de Câmara. Ele não precisa de grandes apoios para governar. A Câmara tem a estrutura que é necessária para que ele consiga desenvolver o seu trabalho. Ele não precisa do apoio do PSD para que a Câmara de Ovar desempenhe melhor a sua função. Agora, aqueles que são oposição, esses sim precisam. Precisam de apoio, sobretudo que os meios tecnológicos que existem hoje, é preciso comunicar, não basta apenas decidir. Quando se debate um orçamento, quando apresentamos propostas alternativas, é preciso que aqueles que são os nossos eleitores saibam que nós temos propostas diferentes, mas é preciso que eles saibam que isso acontece. E hoje em dia as autarquias, com o Facebook, com as redes sociais, com o Instagram, etc., têm órgãos de comunicação próprios, que são muito interessantes quando somos poder, mas são uma dificuldade quando nós somos a oposição. Eu estou à vontade. Eu já faço política há muitos anos, eu já perdi eleições, eu já ganhei eleições. E, portanto, já estive na oposição e já estive no poder. E hoje tenho a consciência que o PSD tem que mudar o paradigma. Tem que, sobretudo, apoiar, ajudar, dar condições, criar condições, ter a confiança política necessária para que as oposições possam fazer um bom trabalho, um trabalho com credibilidade, para que possam chegar ao fim do mandato e poderem discutir uma eleição de igual a igual com aqueles que estão no poder. Esse é um desafio da democracia, é um desafio de nós todos que acreditamos que são os melhores projetos e as melhores pessoas que ganham as eleições e não aqueles que têm mais meios. O país já soube fazer a diferença quando passou a financiar as campanhas autárquicas. Isso foi um ato político positivo para que todos tivessem boas condições para se apresentar aos eleitores. É importante que percebamos isso e não continuemos a adiar. Eu faço um desafio ao Presidente do Partido que encontre uma estrutura ou use os autárquicos social-democratas ou crie uma equipa para pensarmos nas coisas a médio e longo prazo. Algo tem que ser paralelo à vida do Partido. Se ganharmos as eleições como espero no dia 30 de Janeiro vamos voltar ao Governo e então aí o Partido foca-se no Governo e vai certamente se esquecer do seu trabalho como tem sido sempre assim, do seu trabalho para poder ganhar as próximas eleições autárquicas e preparar o futuro. Duas notas finais. Há também uma questão muito importante para as autarquias que continua por resolver e que o PSD se for para o Governo tem que resolver este assunto de uma vez por todas. é inaceitável que o sistema da ADSE seja diferente para o Estado Central do que é para o Estado Local. É inaceitável que quem financie sobretudo a ação da ADSE no Estado Central seja o próprio Estado Central e nas autarquias muitas delas têm problemas gravíssimos se têm que colocar do seu orçamento o apoio necessário para complementar o apoio da ADSE. Este é um equilíbrio que não faz sentido que não seja novamente reequacionado e pensado porque se temos descontos que todos os funcionários fazem quer seja do Estado Local quer seja do Estado Central o apoio o apoio à saúde e o apoio que a ADSE presta deve ser exatamente o mesmo. Para terminar queria aqui dizer uma nota final. Queria dizer ao Sr. Presidente do Partido e a todos aqueles que o apoiam e que o ajudam que no dia 30 todos temos a responsabilidade não é uma responsabilidade do PSD em particular é uma responsabilidade de construirmos uma alternativa que verdadeiramente possa mudar o futuro do nosso país. Muitas vezes se diz que o nosso país é pequeno na União Europeia não é verdade nós somos um país médio na União Europeia que o nosso país podia estar melhor pois podia e que nós sabemos se olhamos para as estatísticas dos últimos 10 anos é que vários países com piores condições que nós cresceram e melhoraram a vida da sua população porque aproveitaram bem os fundos que tinham disponíveis e executaram boas políticas. É esse o desafio que temos dia 30 é conseguirmos ter uma alternativa que verdadeiramente mude o futuro de Portugal e que nos permita novamente aproximar daqueles que mais crescem na União Europeia. O meu desejo Sr. Presidente do Partido é que saiba juntar todos unir construir pontes fazer se calhar diferente para que todos juntos possamos ser a verdadeira alternativa que o país precisa em Janeiro porque se nós conseguirmos fazer essa mudança quem vai ganhar não é o PSD quem vai ganhar é Portugal. Muito obrigado.